Uma boa tarde a todos, que possamos ser acolhidos pelos bons espíritos que já estavam aqui sabendo da nossa vinda. Então vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Dias melhores virão. Nós podemos buscar para maior entendimento, devido ao tempo ser tão pouco, né? Lá no livro do Evangelho Segundo o Espiritismo, no livro dos Espíritos, na Gênesis, no livro Transição Planetária, livro para uso diário e o livro Homem Integral. Nós precisamos lembrar da importância da confiança em Deus. O profeta Isaías, ao se referir à grandeza de Deus e à confiança que nele deve ter o homem, diz Os que esperam no Senhor, adquirirão sempre novas forças, tomarão asas como as águias, correrão e não se fadigarão, andarão e não desfalecerão. É muito singular que o profeta compare os que confiam no Senhor às águias. Sabemos que elas têm uma forma toda especial de enfrentar as tormentas. As águias, quando a tormenta se aproxima, elas abrem as suas asas e voam com grande velocidade. E enfrentam a tormenta. E elas passam as nuvens e elas percebem que lá, no outro lado, existe o sol. Que lá existe um lugar seguro. Então, a nossa confiança em Deus dá para fazer esta comparação. Que possamos nós ser como as águias, que não temem, mas que voam alto. Nós temos aqui, para que a gente possa nos situar nesse tema, uma história que nos conta de dois irmãos. Esses dois irmãos vieram de uma família muito pobre, de mais nove irmãos, e trabalhavam numa fábrica, aonde eles eram os dois faxineiros. Um deles estava sempre pronto, sempre disponível, sempre com vontade de aprender mais. E a fábrica abriu inscrições para aqueles que queriam se alfabetizar. Eles não eram alfabetizados. Então, um deles, que tinha mais vontade, mais otimista, aceitou o convite. E foi estudar. O outro pensou assim, mas como? Eu vou ficar, não vou ganhar hora extra? Vou perder de ir com meus amigos no bar? Vou perder a minha hora do chimarrão? A minha hora do bate-papo? Eu não quero isso. Enquanto isso, o irmão fez o curso. Surgiu outros convites. E o irmão foi aceitando os convites que lhe surgiam. Até que, passando o tempo, aquele que aceitou os convites, que foi aprendendo, que foi aproveitando as oportunidades que lhe ofereciam, chegou ao topo. Chegou a ser o gerente. Certo dia, na festa onde ele recebia os convidados, os colegas, alguém se aproxima até o faxineiro. E diz, que beleza de gerente. Muito dedicado, muito instruído, com muita vontade de vencer. E o irmão, que ainda estava na faxina, diz, é, ele é um homem de muita sorte. O que que nós pensamos? Será que ele é um homem de muita sorte? Ou ele fez para buscar? Quantas vezes a oportunidade passa na nossa frente e nós temos medo? Ou estamos acomodados? Então, aqueles dois irmãos, nos mostra a história que um lutou, foi otimista, fez a sua parte. O outro, não quis nada. Mas o ciúmes, a inveja permanecia. E nós, quantas vezes que vemos nossos amigos, nossos colegas, alguém na nossa sociedade ir bem. E a gente diz assim, que sorte. A gente não sabe a dificuldade que a pessoa fez para passar aqueles quatro anos na faculdade. A gente não sabe a dificuldade que a pessoa fez para adquirir aquele conhecimento. Não é sorte, é busca, é trabalho. Precisamos sim ser otimistas, mas só de otimismo não se muda, não há mudança. Precisamos ser otimistas, mas ter atitude. Tem gente que diz assim, tudo vai dar certo, tudo tem o seu tempo, mas fica esperando. Claro que tudo tem o seu tempo e tudo vai dar certo da melhor maneira possível. Mas e eu, o que estou fazendo? Eu tenho certeza que nós viemos aqui, não foi por acaso. Estamos aqui com compromisso, cada um de nós tem o seu compromisso. E muitas vezes as oportunidades passam e nós não percebemos, mas viemos aqui para progredir, para evoluir. E quando a gente fala em progredir, muitas vezes as pessoas pensam em adquirir. Tem uma grande diferença. Em adquirir coisas materiais, em adquirir coisas espirituais. Nós estamos aqui sim e precisamos das coisas materiais. Precisamos trabalhar para ter nosso salário, para ter a nossa casa, para conseguir as nossas metas. Mas não esquecendo de que nós somos espíritos que estamos neste corpo. Nós não somos este corpo. Este corpo tem um tempo de validade. E aqui vai ficar. Mas o espírito, aquilo que eu fizer, aquilo que eu buscar me engrandecer como espírito, isto eu vou levar. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, os espíritos nos esclarecem que as causas atuais das nossas aflições, com certeza, não há quem não tenha vivenciado contratempo nas atividades neste planeta. As causas atuais das nossas aflições. Quem está aqui neste planeta Terra, sim, vivencia contratempos, vivencia dificuldades. Mas daí que estar, fazer como as águias. Voar alto, pensar alto, confiar. Quem é o nosso modelo e guia? É a novela das oito? Que ninguém pode perder agora? Porque está no fim, né? Ninguém pode perder. Se a gente chegar numa casa, neste horário não dá para chegar. Né? Não tem conversa. A gente vai ter que olhar a novela. Então, quem é o nosso modelo e guia? Quem é que nos fortalece? Na hora da dor, na hora da dificuldade, nós estamos buscando o nosso modelo e guia que é Jesus? Ou ainda estamos tão apegados naquelas coisas materiais? Naquelas dores? Quanto mais nós nos apegarmos às dores, às dificuldades, mais presos a isso vamos ficar. Temos que ver as dificuldades. Estudar as dificuldades. Não é para colocar um tapete em cima das dificuldades e pensar otimista e daqui eu vou sair. Não. Colocando coisa embaixo do tapete vai vir uma hora que o tapete vai levantar. Eu preciso sim olhar essas dificuldades, tentar trabalhar. Trabalhar e me melhorar. O que eu faço com essa dificuldade? Essa dificuldade que eu estou enfrentando não é para me sentir vítima da situação. Quantas pessoas que perdem a oportunidade de aprender, de crescer, de evoluir com a dificuldade? Porque ficam ali com pena de si. Pobre de mim. Todo mundo contra mim. Mas eu vou ver se é todo mundo, alguma coisa eu tenho que mudar. O que que esta dor, o que que esta situação quer de mim? Uma mudança. E uma mudança para melhor. E quem sabe aí que está? Que dias melhores virão se eu descruzar os braços e fizer a minha parte. Muitos obstáculos que parecem estar destinados a causar a irritação, a mágoa, a sensação de perda, de frustração. Tudo isso poderia ser melhor avaliado por parte de quem sofre. Procurando tirar proveito da situação em favor da harmonia própria. Quanto nós nos preocupamos e queremos ajudar aos outros a resolver os seus problemas. Mas e os nossos? Por que que eu estou agindo assim? Na leitura dizia, né? Não adianta deitar, dormir e ficar. Vai ter que acordar uma hora. Vai ter que reagir. E está na nossa hora. Contra-tempo surgem em todos os lugares. Convocando as pessoas para o exercício da boa reflexão. Perder um compromisso, um acontecimento especial, sem que tenha havido negligência de sua parte, é índice de que tal coisa não seria tão importante. Às vezes as pessoas ficam desesperadas porque perderam tal situação que gostariam de ter... de estar lá presente. Mas se não foi, se não aconteceu aquilo, e eu não fui negligente nessa situação, não era tão importante assim. Não adianta eu ficar agora sofrendo com o que já passou. Vou olhar o que passou e fazer daqui pra frente. Para que melhores dias possam vir, ponha-se nas mãos de Deus. Em que mãos nós estamos? Do materialismo? Das dívidas? Da correria? Como vão vir dias melhores se eu estou dependurada em tudo quanto é loja? Se eu devo em tudo quanto é banco, que melhores dias? A aflição vai tomar conta de mim? Será que eu preciso de tudo isso que eu estou correndo atrás? Será que isso é tão importante como eu estou colocando? Uma boa reflexão vai me dizer. Se eu colocar as minhas mãos, me colocar nas mãos de Deus, na bondade de Deus, com certeza, vou me poupar de muitas situações difíceis. O código mais perfeito que tem é as leis de Deus. É os ensinamentos e a vivência de Jesus. E é isso que eu estou colocando na minha vida? Eu muitas vezes não coloco a minha vida nas mãos de Deus. Eu coloco naquilo que o meu vizinho comprou um carro zero hoje, eu também quero. Não importa o que vai vir depois. E eu quero melhores dias. Sem dormir. Sem paz no meu lar, porque vai acontecer confusões, porque não conseguindo fazer os pagamentos, a família vai se desestruturar. Como eu posso ter melhores dias? As dificuldades que nos são oferecidas são oportunidades de treinamento, de treinar a nossa confiança, a nossa harmonia íntima perante qualquer ocorrência da vida. A paciência é um treino de todos os dias. Eu não posso pensar, agora eu vou lá no grupo espírita, lá eu vou trabalhar a minha paciência. Eu vou trabalhar a cada momento, na hora que termina o gás lá em casa, e que eu estou fazendo almoço, eu estou treinando a minha paciência, esperar que alguém venha trazer. Ah, mas então eu confio, eu estou nas mãos de Deus. Não preciso nem chamar, vai vir. Não, eu tenho que fazer a minha parte? Eu tenho que ser preventiva, eu tenho que saber que o gás vai terminar. Mas gás sempre termina quando a gente não espera, né? Mas aí eu estou trabalhando a paciência, a harmonia lá no meu lar. Nós não viemos aqui nesse planeta para nos deixar levar pelo destempero, pela irritação, pelo desequilíbrio, mas com o dever de educar-se. Porque temos um compromisso de cooperar com Deus na nossa evolução. Olha só o que Deus nos permitiu cooperar com Deus na nossa evolução. Então, quando vem o desequilíbrio, a irritação, vamos parar e vamos pensar, por que eu fiquei assim? O que está acontecendo comigo? É para isso que eu vim aqui? Nós muitas vezes nos esquecemos o que estamos fazendo aqui. Nesse planeta. Com esse compromisso tão belo. De nos amadurecer. De nos poder crescer. Ah, mas eu queria ajudar o fulano, eu tenho que ajudar meu irmão, minha mãe. Sim, eu vou ajudar eles, mas primeiro a mim. Eu vou ajudar eles com o meu exemplo de vida. Com a minha harmonia, com a minha tranquilidade. Como é que eu vou falar de amor, de tranquilidade? Irritado. Vejam só. Não tem como. O que vai levar o outro a querer mudar é o meu exemplo. Então, é muito importante o esforço para melhorar-se. Resistir os impulsos de fera que ainda nos rondam nas experiências íntimas. Cada um de nós conhecemos a fera que nós carregamos. Às vezes, a gente olha, aparentemente, em uma harmonia. Mas cada um tem o seu cão furioso dentro de si. E que é este cão que nós temos que treinar. E modificar. E às vezes nós temos que preocupar com o cão do vizinho, com o cão do filho. Esta fera íntima, que ainda perde a paciência a cada momento. Não é o outro que me tira da paciência. A gente diz, né? Fulano me tirou da paciência. Eu não tinha paciência, porque senão ninguém me tirava. Ele não me tirou da paciência. Nós, às vezes, usamos máscaras. Ainda somos melhorzinhos, aparentemente. Mas a fera lá dentro, a qualquer coisa contra a nossa vontade, ela se apresenta. E é esta fera que nós temos que domesticar. Educar. Buscar o amparo do nosso anjo da guarda. Todos lembram que tem anjo da guarda? Criança tem, né? Criança tem. E adulto tem? E vocês lembram de falar com o anjo da guarda? Muitos não, né? Mas a gente ensina para os filhos. Olha, você tem um anjinho da guarda. E os idosos, tem anjo da guarda? Será que tem? E falam com este anjo da guarda? É o nosso amigo. Ele está ali junto de nós. E muitas vezes nós esquecemos. Vamos lembrar do anjo da guarda. Vamos pedir um amparo? Naquela hora que a gente fica nervosa, em vez de falar, falar. Falamos em silêncio com o nosso anjo. Ampara-nos. Coloca-nos as palavras certas. Nós queremos dias melhores? Vamos ouvir mais do que falar. Os dias não podem ser melhores se nós continuarmos a falar sem pensar. Quantos de nós que não esperamos o outro terminar o assunto? E já respondemos. Aí dá encrenca, né? Dá dificuldade. Nós não entendemos o que o outro ia dizer, não deixamos ele falar? Então, silenciar mais. Ouvir com carinho. Olhar para o outro enquanto o outro fala. É aquilo que ele vai falar e que eu tenho que respeitar. Ainda não podemos ter dias tão bons como gostaríamos porque queremos que as coisas sejam como nós queremos. não como elas são. Nós temos que ver que a nossa mãe, o nosso irmão, nosso pai, nosso amigo é individual. São espíritos com a sua bagagem, com a sua caminhada. Não é aquilo que eu quero que ele seja. Eu só posso ser eu o que eu quero. E muitas vezes nós queremos e não sermos. Quantos de nós que na sua imaginação gostariam de ser diferente? Ai, eu gostaria de ser mais lutadora. Eu gostaria de ser mais responsável. De ter mais atitude. Mas não tem. Então, vou fazer o meu esforço e vou ser... Vou lutar comigo, não com os outros. Quando eu fizer com que o meu dia fique melhor, automaticamente os dos outros vão ser melhores. Perante as perturbações alheias, aprenda a analisar colocando-se no lugar do outro. É uma das coisas que nós muito pouco sabemos fazer. Colocar-se no lugar do outro. Ah, mas o outro não quer fazer. Como eu estou dizendo que ele não quer? Eu não sei. Mas já dei oportunidade. Quantos que cresceram, que vieram lá de baixo e hoje cresceram e dizem assim, eu não ajudo, porque ele não faz, porque não quer. Eu fiz, eu estudei, eu me esforcei. Eu não sei quem é aquele espírito. Quem sabe aquilo que ele está fazendo, aquela força, é o máximo que ele pode fazer. Então, o que eu vou fazer? Oração, pensamentos bons. Às vezes nós ajudamos com que a pessoa se afunde mais, porque nós pensamos coisas negativas a respeito da pessoa. A gente diz assim, esse aí não adianta mais. Olha que maldade. Vamos pedir que o anjo da guarda ampare ele. porque tudo é uma caminhada. Se hoje eu já estou nesta caminhada, se hoje nós já tiramos a terça-feira à tarde para estarmos aqui buscando o amparo da espiritualidade, buscando refletir sobre essas ideias, quem sabe quantos anos levamos para isso? Quem sabe quantas encarnações levamos para isso? E se hoje alguém da nossa família diz, ah, eu não vou, é muito quente. Ah, eu tenho outro programa. Eu vou condenar? Eu tenho que me colocar no lugar. Será que eu também não fui assim? Notando a explosão violenta de alguém, refletir nas consequências danosas a fim de não o imitar. Quando a gente vê alguém perder a paciência, nós devemos parar, pensar e refletir. Sem responder na mesma moeda. Porque muitas vezes nós condenamos aquele que está agindo, mas agimos do mesmo jeito. O Espírito Camilo, na psicografia de Raul Teixeira, nos diz, cada esforço feito para educar-se levará a ter dias melhores. Cada esforço feito para educar-se levará a ter dias melhores. Estás no mundo para progredir. Então, exige esforço. Ter dias melhores é sair da acomodação. É andar. É fazer que nem as águias. Levantar voo e sair de perto da tormenta. E sair de perto da tormenta. Buscar a luz. Ele ainda diz, evitar estar lamentando. Evitar a lamentação. Olhar as coisas boas da vida. Quantas pessoas que ficam só contando desgraça e não percebem o quanto de beleza que tem na vida. Se a gente olhasse assim, eu tenho motivo para me lamentar? Ah, mas aconteceu isso, aquilo, aquilo. E eu caminho. Olha que graça. Alguém percebe isso? Alguém agradece poder caminhar? Alguém agradece poder falar? Poder ver? Ter uma família? Ter um lugar para voltar para casa? Quantos não tem? Se a gente refletir melhor, a gente fica com vergonha das lamentações. Porque as lamentações, geralmente, não é a primeira necessidade. Não é a primeira necessidade. E aquelas coisas difíceis, como doenças, também podemos buscar a medicina. A medicina está aí. Nada, nada que possa justificar as nossas lamentações. Evite sintonizar com mentes desalentadas, mentes tristes, pessoas negativas que vão te fazer mal. porque assim como nós escolhemos as companhias espirituais, as companhias carnais, os nossos amigos, eu escolho com quem eu quero andar. E também escolho meus amigos espirituais. Pelo meu pensamento, pelas minhas atitudes, pelas minhas ações. E daí eu não sei por que que eu já estou com os pensamentos negativos. porque eu estou lá falando da vida do vizinho. Mas se falar da vida do vizinho também, vou ter companhias espirituais negativas? Sim. Aqueles que desencarnaram, só deixaram o corpo físico. Continuou do mesmo jeito. Assim como nós. Se desencarnamos hoje, vamos partir daqui assim como estamos. por isso da necessidade urgente da nossa mudança. Mudar. Falar coisas boas, coisas alegres, coisas construtivas. O que eu posso fazer melhor para que o mundo seja melhor? Ah, mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Não precisa de dinheiro. Eu posso dar um sorriso para alguém? Eu posso dar um bom dia para alguém? Eu posso perdoar alguém? Visitar alguém? Mas como nós nos acomodamos querendo fazer grandes coisas, não fizemos pequenas. Que está nas nossas mãos. Busque alicerçar sua vida na alegria de viver. Na esperança, na certeza de que não há mal que dure para sempre. buscar alegria. Nós temos mais motivos para andar alegres do que tristes. Ainda mais nós que moramos no Santo Ângelo, né? Santo Ângelo é abençoado. Todos os dias a gente vê tantas coisas que acontecem. Santo Ângelo é abençoado. E o que que nós podemos fazer para melhorar ainda mais a energia? como é que está a alegria lá no nosso lar? Não é aquela alegria que eu faço quando eu saio porta fora com os amigos, com os colegas. É fácil porque é pouco tempo. Mas a alegria de ter aquele filho com dificuldade, mas é meu filho. Eu amo ele. Eu quero ajudar. A alegria de ter aquela pessoa doente lá em casa, mas se está lá é porque eu tenho que cuidar, cuidar com amor, cuidar com atenção. Eu tenho que ser infeliz porque eu tenho alguém doente na família? Não, de jeito nenhum. É que nossa sociedade nos levou a ter esse pensamento. É doença? Tem que estar triste. Não, eu não tenho que estar triste. Eu tenho condições de ajudar o outro, eu vou fazer a minha parte. quantos cheios de saúde, muito mais doentes, quantos mortos por aí caminhando, muito mais mortos do que aqueles que já foram enterrados. Nós queremos dias melhores. E eles podem, eles estão aí, mas depende da mudança de cada um de nós. se a gente fizesse o exame de consciência agora. Nós temos ou não temos motivo para ser alegre? Ah, mas o meu problema é muito grande. O meu problema é muito grande quando eu não olho o problema do outro. Quando eu olho para frente e vejo que o meu irmão está sofrendo muito mais do que eu porque ele não tem o dinheiro para comprar o remédio. Ele não tem o dinheiro para comprar comida. Ele não tem um lar para voltar. A gente, às vezes, dimensiona a nossa dor, dimensiona o nosso sofrimento. E tudo que vem para nós não é por acaso. Deus, na sua infinita bondade, no seu amor com cada um de nós, nos conhece profundamente e sabe aquilo que nós podemos fazer. Claro que tem momentos que nós vamos ter uma recaída. hoje eu não aguento mais. É normal. Mas e daí? Lembramos antes que todos temos anjo da guarda. Buscamos o nosso anjo da guarda e ele nos ajuda a levantar. E a gente busca de novo a força. Se nós temos esse modelo e guia Jesus na nossa vida, nós podemos sim ter dias melhores já. Agora. Em todos os momentos da nossa vida. Com aqueles que nós amamos. Como as pessoas são. Enquanto nós continuarmos querendo mudar as pessoas para o nosso modo de ver, seremos infelizes. mas não reencarnamos aqui para mudar as pessoas. Nós reencarnamos aqui para nós nos mudarmos. Para nós evoluir. Para nós crescer. então esses dias de provas de desencanto de desafios que muitas vezes parece que não vão cessar vão cessar sim. Vão. Vamos estudar essa doutrina maravilhosa que faz com que a gente mude porque não é uma mudança de fora para dentro é de dentro para fora. É o entendimento do que eu estou fazendo aqui. Quando eu tiver o entendimento de que eu não estou aqui a passeio de que eu estou aqui para me melhorar e que sou filha de Deus. Eu acho uma coisa uma alegria imensa já é tudo na vida dizer que somos filhos de Deus. Filhos de Deus. E nós nos comportamos como filhos de Deus? Como irmãos de Jesus? se a gente estudar Jesus a gente vai ver os exemplos que Jesus nos deixou e que não ficou caído deitado não ficou reclamando da vida mas nos ensinou a levantar nos ensinou a amar a perdoar quantos ensinamentos do perdão então vamos adotar o hábito de pensar de contar antes de responder para as pessoas conte até dez até mil quanto quiser mas não responda sem escutar tudo as maiores dificuldades das famílias das amizades é nós não deixar o outro falar vamos buscar então a paciência a moderação a tranquilidade a compreensão a indulgência o autocontrole assim nós vamos nos tornar amadurecidos para merecer sim os compromissos que fizemos com Deus nós fizemos o compromisso de reencarnar aqui para ajudar nos uns aos outros mas só vamos conseguir ajudar os outros quando estivermos bem conosco mesmo então na certeza de que Jesus continua sempre nos amparando que Deus está sendo o nosso leme é ele que nos leva sem medo sem medo os dias já estão melhor para nós cabe a cada um de nós vivenciar isso cada um de nós ter olhos de ver muitas vezes nós não estamos tendo olhos de ver quando sairmos daqui hoje vamos perceber quantas maravilhas nós temos na nossa vida só pela condição de ter chegado até aqui não importa se alguém precisou me trazer se eu não pude vir caminhando sozinho não importa mas eu vim já é uma maravilha já é uma alegria agradecer então tenhamos certeza melhores dias virão e já estão por aí muito obrigada e já estão por aí